Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutaco e hoje nós vamos falar sobre algumas coisas estranhas que estão acontecendo em nosso planeta, principalmente agora neste mês de março de 2019, algumas coisas tão estranhas que eu vou analisar, fazer uma análise e dizer as possibilidades do porquê isso pode estar acontecendo, por exemplo, começaremos a falar sobre o avião que caiu na Etiópia com 156, 157 passageiros e 20 deles eram da ONU, o que está acontecendo nesses tempos, amados, que realmente aviões estão caindo e infelizmente desta vez foi um avião de grande porte, pode ser por defeito, da aeronave, não sei, porém está acontecendo muita queda de pequenos aviões, inclusive aqui no Brasil e também helicópteros, certo? E isto pode ter, isso vem desde 2017, muitos aviões de pequeno porte caíram aqui no Brasil e helicópteros também, isso pode se dar sim por tempestades geomagnéticas, ventos solares que estão contribuindo até para essa queda de aviões, claro, é apenas uma suposição este caso deste grande avião, realmente pode ter sido algum defeito dessa aeronave, inclusive cancelaram qualquer voo deste modelo de aeronave que caiu, só que também ao mesmo tempo tinha 20 integrantes da ONU e é muito estranho porque a ONU é uma, vamos dizer, um órgão que realmente predomina em busca de uma solução para a melhoria do nosso planeta, uma solução para que nosso planeta também tenha uma organização melhor sobre diversos fatores, porém também a ONU participa também através, vamos dizer assim, de conciliar junto aos grandes poderosos mundiais para determinadas coisas, por exemplo, em alguns anos atrás, eu acho que em 2017 eu coloquei um vídeo sobre a ONU recomendar o implante de biochip nas pessoas, isso partiu da ONU, então também há algo assim que nós não sabemos o motivo disso, eles alegaram que caso acontecesse alguma coisa no planeta, nós poderíamos através do biochip sermos encontrados, né, então assim, é um fator um pouco estranho, porém esta queda com 20 pessoas da ONU é um mistério muito grande que talvez seja solucionado em breve, porém nem sempre o que eles avisam, o que eles informam pode ser a real verdade. Uma outra coisa que está acontecendo também, justamente por essas ondas de energia, é justamente esses surtos psicológicos das pessoas, como aconteceu neste atentado da escola, se eu não me engano, lá em Suzano. Como pode, né, crianças, pessoas surtarem desta forma e ferir outras pessoas? Isto já aconteceu nos Estados Unidos, se vocês lembrarem, né, Estados Unidos é um país que já aconteceu de um garoto entrar no cinema e fazer o mesmo ato ou até também em escolas. Isto aconteceu algumas vezes nos Estados Unidos, mas no Brasil, recentemente, um tempinho atrás, aconteceu numa igreja, uma pessoa invadiu a igreja e também feriu muitas pessoas e agora dentro de uma escola isto acontecer. O que que isto se dá, meus amados irmãos? Essas ondas de energia que nós estamos recebendo, tanto a influência magnética do planeta X, como também as ondas, os pulsos de energia que estão vindo do nosso sol central, para aquelas pessoas que estão elevadas, que são do bem, isto está elevando suas consciências e deixando as pessoas também com uma frequência mais elevada, com uma vibração maior dentro do amor e com uma gana de busca de sabedoria maior. Porém, para aquelas pessoas que são negativas, que realmente são problemáticas, que realmente não praticam o bem, que não praticam o amor incondicional, elas estão sendo afetadas de uma forma muito intensa. Por quê? Nosso cérebro é bioelétrico, nosso corpo é também elétrico, então essas ondas de energia afetam, por isso muitas pessoas estão tendo até sintomas físicos, dores em seus corpos e essa transmutação, essa limpeza é necessária. Por isso que nós devemos, eu sempre falo nos meus vídeos, ter equilíbrio para poder justamente assimilar essas energias que nós estamos recebendo. Isto é muito importante, amados irmãos, muito importante, porque essas ondas de energia realmente influenciam não só o nosso planeta Terra em si, causando também as dores do planeta Terra, os partos do planeta Terra, mas também influenciam os nossos partos, a nossa transmutação e traz sintomas para nós. Por isso devemos sim nos manter equilibrados sempre para que não tenhamos esses surtos psicológicos, estes realmente sintomas mais fortes desta ascensão, desta transmutação, por causa dessas ondas de energia. Muitas pessoas podem achar que nada está acontecendo, mas essas ondas de energia também estão causando alguns efeitos, inclusive na nossa internet, como eu fiz um vídeo há pouco tempo atrás. Vocês falaram, ah, mas nada vai acontecer. O que que nada vai acontecer? Isso já está acontecendo. Oscilações de internet estão se dando quase diariamente e são por causa desses ventos solares, essas tempestades geomagnéticas. E se vocês buscarem na internet as informações de forma científica sobre essas tempestades geomagnéticas, vocês vão encontrar. E isso está acontecendo com frequência no nosso planeta. E o que que isso faz? acaba oscilando a internet, prejudicando o wi-fi, as redes, né? 3G e tudo mais. Não é que nós ficaremos definitivamente sem internet, mas isso sim causa efeitos e infelizmente a internet cai muitas vezes, atrapalha os sinais e tudo isso, até também de forma elétrica sobre outras coisas. Então, o que mais pode acontecer também de estranho? WhatsApp, Instagram, Facebook, saírem do ar e mesmo voltando ainda não poder enviar áudio, entre outras coisas, por que que isso está acontecendo? Alguns panes em seus servidores, algum defeito, algum hacker, algum problema que possa ter acontecido. Então, nós não sabemos fielmente o que está acontecendo. Mas como eu digo pra vocês também, uma coisa que pode acontecer no futuro, principalmente quando o planeta X, Nibiru, 39, ficar à tona, vier à tona, ou até ser visto a olho nu, é dada uma informação, né? Pelos especialistas, pelos pesquisadores, isso tem no Google, também vocês podem pesquisar, que realmente governos se preparam justamente para, vamos dizer assim, cortar a comunicação mundial, certo? Talvez a internet, talvez os mecanismos de comunicação que nós utilizamos, como o próprio WhatsApp, né? Entre outros. Por quê? Porque isto vai gerar realmente uma situação indesejável para o nosso planeta Terra, principalmente para aquelas pessoas desavisadas que nem sabem o que estão vendo no céu, ou se as informações vazarem justamente do planeta estar mais próximo, ou desses efeitos que ele nos causa, que causa em nosso planeta, que causa também em nós mesmos. Então, tudo isso, sim, em algum determinado momento, pode ser, é uma possibilidade, de eles cortarem todo tipo de comunicação que nós possamos ter. Isto pode acontecer, já tem muitos sites de notícias informando isto. Então, ao mesmo tempo que tem essas tempestades magnéticas, geomagnéticas do nosso Sol, tem também essas ondas e energias magnéticas densas deste planeta, denso, que também prejudica psicologicamente as pessoas. Também temos a questão das ondas, dos pulsos de energia do Sol central, que são coisas positivas, positivas, ondas de plasma fotônica, que ajudam a nossa ascensão, nossa transmutação, isso sim é positivo, porém, tudo isso pode causar, sim, quedas de internet e também os próprios governos no futuro, para poderem justamente cortar a comunicação, para tentar esconder, omitir algo, talvez para não gerar pânico, ou para não informarmos, não vir à tona determinadas coisas, pode ser que eles cortem a comunicação em determinado momento e por um determinado período. Porém, de qualquer forma, a internet, como eu estou dizendo, está oscilando muito, muito, não é simples, às vezes passam uma tarde, um dia inteiro com a internet ruim, mesmo você tendo uma internet de qualidade, de fibra, o que quer que seja, e depois de um certo tempo melhora, daí volta a funcionar de forma comum. Então, fiquemos atentos, amados irmãos, porque tudo isso que está acontecendo de estranho no nosso planeta, os surtos psicológicos das pessoas, aviões caindo, poxa, não é sempre que isso acontece, não, já aconteceu alguma vez? Sim, mas não é sempre, não é para acontecer determinadas coisas, por isso temos que ficar atentos sobre tudo. Este mês, muitas coisas estão prestes a acontecer, nós já avisamos sobre a grande onda de energia do dia 20, 21 de março, porém, neste decorrer de ano, também outras coisas irão acontecer, algumas verdades serão reveladas, mas também muitas energias estão chegando. Então, fiquemos prontos, amados irmãos. Infelizmente, essa mescla, este véu que está sendo levantado, está também fazendo com que as energias, o véu se entrelasse com a quarta dimensão inferior e isto cause uma questão energética também nas pessoas e muitos ataques, por isso tem um equilíbrio. Estamos sendo muito atacados pelo astral, pelos seres de não-luz e também estamos recebendo essas ondas energias que precisamos ter muito equilíbrio para assimilar tudo isso e mantermos justamente a nossa frequência vibracional mais elevada para que tenhamos o controle psicológico, mental, consciencial e justamente das nossas atitudes, para que em um momento, por um estopim, por uma faísca, não percamos o controle. Então, temos que nos ancorar em luz, em amor, em altas vibrações, bons pensamentos para que nós possamos justamente estar equilibrados para este grande evento que está acontecendo, essa transição planetária que está acontecendo, para que nós sejamos realmente equilibrados o suficiente para viver esta nova era, esta era de luz, esta era de amor que está prestes a chegar diante de nós. Então, continue aqui no canal para novas notícias, se inscreva, clique no sininho, esteja atento às novas notícias que trarei e também deixe seu like para fortalecer o canal. Eu agradeço, amados irmãos, muitas bênçãos a todos e até a próxima. Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz